Música Oi pessoal, minguado falando e sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal Bom seguinte, hoje eu estou aqui pra jogar um Skyward Team Com ele Surprise, motherfucker Sou eu mesmo galera, um minguado Mentira Cigarro de pentelho que falou Ranger Vermelho Essa é a nova entrada porque eu adoro, adoro cigarro de pentelho Mentira cara, é porque ficou legal Tchau cara, tchau Fica falando sozinho, tchau Ficou legal ou não? Fala comigo, fala comigo Não, não, não ficou Não, adeus, quando a gente volta a gente volta, né De volta a gente volta, beijos Bom pessoal, a gente começou aqui, a gente está no mapa Farmville Farmville é lindo, o cara adora esse mapa, meu deus Nunca joguei nele Primeira vez a gente pessoal, então não Não estranhe que a gente vai estar super nubados, né Super nubados nada, eu sei jogar nesse mapa aqui Estou mentindo pra você Ah, malvado, você é muito malvado Eu super minto pra você Ó, já vou até aqui ó, já estou partindo já, meu querido Fica aí, fica de boa aí pra você ver Eu estou super pegando diamante aqui ó Super me equipar Ah, eu preciso de diamante Precisa? Calma aí Eu peguei minha ilha, posso pegar aí? Que? Posso pegar aí na tua? Não Também? Ah, filha da mãe Você que sabe, cara Eu já estou pegando aqui alguns aqui ó Pode chegar a tua ilha aqui? Hã? Cadê? Você está me vendo não? Não é nomezinho aí embaixo não? Ah, eu estou... Ué Só tem nós dois Ih, já vou pegar item pra mim aqui ó Ih, beleza Peguei item de meu colega Pegou? Peguei Estou super equipado agora Ih, rapaz Estou super lindo Vem aqui embaixo aqui ó Estou pegando diamante aqui Me potreja Calma aí que eu vou Super potreja, moleque Estou com espada de dima Eu preciso de mais diamante pra ficar mais bonito ainda Calma aí que eu estou vendo aí Moleque, eu super ficar equipado Agora, nesse momento Não, não vai Nesse momento da terra Filho da mãe Então galera, começou aqui Filha da mãe Galera Eu vou ser super troll nessa Estou falando só pra vocês Super trollador? Vou ficar sozinho nessa fase Vocês vão ver agora Vou troar super troll Moleque Não Vai ver agora Vou fazer Moleque, não veio Não veio o espada de diamante não E agora? Eu sou super horrível também Não estou nada equipado aqui Agora só que eu vou fazer super troll Com meu coleguinho Deixa ele vir aqui Pegando diamante Cadê? Não, quero ver Moleque, foi super troll também Só porque você foi comigo Cadê? Ele tem que ir pra cá Eu fiz um buraco aqui pra ele Fiz surpresa pra ele aqui Cadê a surpresa? Surpresa tá equipado Surprise, véi Surprise Ele tá aqui Ele tá aqui Vamos falar com ele aqui ó Vamos ficar esperando aqui Cadê a surpresa? Surprise? Vem aqui ó Super surpresa aqui ó Desce aí pra você ver Eu vou trollar vocês Ah, o cara não foi Cara, o meu amiguinho Eu queria trollar ele Ó, o cara Eu tenho um cara do time azul lá no meio Calma, deixa eu aumentar minha resistência Tem vários ali Eu vou pular Pulei Peguei Roubei Roubei itens Uh, que beleza que eu roubo itens Caraca, o moleque é safadinho, véi Vou fazer minha espadinha Sou muito ladrão, véi Isso que eu sou ladrão Você é bondido Bondido, moleque Meu nome é bonde Vagabonde Ih, travou Ih, tô preola Que isso? Travou Se eu cair, se eu cair, eu cair Não cair, não Aqui, aqui É mulherzinha, é? Esse aqui? Não Tá de mulher, não tá não? Ah, pra mim tá Porque eu tô contra a ação Cara, não, por favor Olha pra mim Super oron Super gold Super oron Moleque, super gold E aqui ó Olha pra mim Super couro Horrível Olha pra mim Super favelon Super fa... What the fuck helps Aqui, nosso colega tá vindo aqui Super troll Pra ele Ó, ó, ó Super troll Volta Não, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, calma aí, calma aí Fala, fala, fala Calma Isso, vai fazendo pontinha Calma, calma, calma Ui Ah, filho da mãe Uh, filho da mãe Que isso, cara? Tá me bugando aqui Aí, consegui Vou roubar, vou roubar o zinho dele Vou roubar de novo Ah, não vem Peguei a espada de Dima Que beleza Para mim Que isso, moleque safadinho Já peguei aqui o capacete de Dima aqui Só para mim, moleque Só Adiós Só tenho uma coisa a dizer a vocês Filho da mãe Que explodiu Filho da mãe foi você, né? Ah, não Agora, galera Está declarada A morte do Domingoado Super troll de amigos Eu vou até pôr aqui Vou até pôr aqui Porque eu sou, moleque Tá, a gente tem que super matar os inimigos Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Não, não Olha pra mim, olha pra mim Calma aí, calma aí Deixa eu comer só um pauzinho Fica olhando pra mim agora Eu sou e mato Ah Que isso? Me tem Que que eu toquei no meio aqui Então eu também vou fazer isso também, ó Adiós, bandeiro Eita, tem muito Uh, tem itens aqui pra mim Ui Boa, peguei itens Ah, nem deixou pra mim Peguei, peguei Peguei botinha de cima E pra cacete que é pra cacete Toma aqui, pra cacete Calma aí, calma aí Calma aí Tem, tem massa dourada também Massa doura aí Ah, divide com os parça aí Já dei, parça Obrigado Acho que tem o cara ali em cima Tem o cara ali em cima Vou pegar ele agora É agora que eu pego Ih, moleque Filhou O que é, rapaz? Morreu Ih, morreu Feliz mente Eu vi você morrendo Eu nem vi, velho Cadê tu? O que é isso? Tu tá lá em cima Nem me avise Ai, cuidado Cuidado Calma, calma Moleque Ui, ui, ui Ui, ui Quase que eu caio Calma, calma Nesse exato momento Tô te olhando Ai, moleque Tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Tá de shift Falta lá, moleque Já era Ih, morreu Calma, calma Moleque, um Meio coração, moleque Meio coração Não Vou até fugir daqui Já era, tem como não Ai, cara aí, cara aí, cara aí Ai, ai, ai Ai, fui Munique Ai, fui Que isso, cara Tu morreu porque tu caiu, né Não foi nem porque ele te bateu, né Bom, pessoal A gente vai botar a partida aqui Quando a gente voltar A gente volta Cara, não Eu tô achando que esse escaró Vai ser Escaró do Da derrota Derrota? Só isso Claro, a gente se matando Se matando Super se matando Vamos pra próxima partida aí, parceiro Agora eu vou ficar doido Então, pessoal Começou aqui E que mapa que a gente tá? A gente tá no Tropical Adoro esse mapa Tropical Esse é o preferido Não, agora a gente vai ganhar Super brabo Você vai ver super vitórias Ih, véi Comecei com o equipamento Mais obeso aqui Nesse exato momento Esse aqui tem poção? Deixa eu ver Acho que não Não, não, nesse aqui não Vou descer aqui no fundo Já desci aqui no poço da Samara, hein Tá no poço da Samara? Não passa isso Ela vai te pegar agora Ela vai te pegar agora Nesse exato momento Ela tá só atrás de você Ui, ui Viu? Sobe a Samara, moleque Fica até com medo você Fica até com medinho Aqui, aqui Sai daí Deixa eu pegar a diamante pra mim aqui Ah, peguei, peguei Uh, peguei Agora eu vou pegar outro aqui, ó Ah, safadinho Vou pegar outro aqui, ó Ih, não é que não Quase que eu caio É aqui, é aqui Vou pegar aqui agora Não é aqui também, não Onde que é? E agora, velho? Me dá diamante aqui pra mim Só falta um Vou fazer as espadas Estou ocupado de ouro, moleque Não, na moral O ouro não tem como Não tem como sobreviver, não Ai Quase que eu caio aqui Eu ia quebrar, velho Sai, sai Sai Não, me dá, me dá, me dá Tá me bugando Ah, travou Ih, caralho, tá invisível Sai, tá me bugando Tá me bugando, filho da mãe Tu tá invisível, cara Pega aí Pega aí Tá bom, vou deixar você em paz Porque a gente tem que ganhar essa parada, cara A gente tá, a gente tá tentando fazer besteiras Nós estamos ganhando Olha só Enquanto a gente tá brincando aqui, ó Nosso colega tá lá no meio Ela se subiu de boa Vou até pra lá agora Tem diamante aí Para pi Ai, ferrou Tem um cara bem aqui no meio Uh Tu já foi no meio Os cara tô aqui no meio Vem cá, vem cá Não, vem, volta, 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 volta Vem Uh Moleque, tô muito desequipado Calma, calma A gente tem que se equipar Pera Não vai assim não Vou dar, não tá Tô muito ferrado Pera Ai Filho da mãe Que susto Hã? Eu tô querendo aquelas ilhas do lado Só que nesse exato momento Não tem como Só digo isso pra você Calma, vou ter que destruir essa ponte aqui Ih, vou fazer pro lado aqui Vou, vou, vou Isso, vai, vai indo Vai indo que eu tô de olho aqui Tô nem vendo, velho Tô nem vendo Vou, vou ir e super Eu sou super destrói pontes Super destrói pontes? Uhum Ah, isso, chegou Passa isso A gente precisa ir pro meio Sabe disso, né? Não, eu sei Mas eu já destruí Não, não pode destruir Eu, hein Opa Tá bom Já melhorei um pouco Tô pegando aqui, ó Que eu vou ter que fazer minha escadinha Caramba, tô meio susto Tô cara bolinha de neve Super tacaram? Super tacaram aqui, ó Filho da mãe Agora, agora, moleque Porra, também foi Flecha aqui, cara Me ajude Eu não Eu sou viajão Agora eu tô bem equipado Aqui, olha pra mim Não Quero saber também, não Cara, você é muito mal, cara Comigo Só falo isso pra você Você é muito troll Claro, super troll, moleque Não, tu ia cair feião Aquela hora lá Tu viu, né? Eu ia cair feio, velho Mas a primeira parte Você vai ser louco comigo Na moral Você fala isso Ó, já tô Se prepara aí, tá? Eu coloco os itens no inventário Tudo certinho Porque na hora do PVB Você já sabe, né? Eu tô fazendo aqui Vou fazer aqui Aqui não, vem cá Vem cá, cadê você? Vou fazer aqui a espada de imã Pra mim, rapidinho E a gente já parte logo no meio Porque Você tem maçã dourada? Maçã dourada? Não tem Infelizmente Tem não? Não tem, infelizmente, cara Calma Opa Agora tem Você nem sabe que eu tenho Nem sabe que eu tenho maçã dourada Só eu que sei Eu achei que no chão aqui Ela tá de bobeira pra mim De bobeira pra tu? Moleque Subi pro meio agora Quero nem saber Super equipado Tem que espada aí Coloca a espada que tu tá Diamante Bora, vambora, vambora Calma, calma Deixa eu vim cá Calma, eu comi maçã Super comi maçã agora E vambora Moleque, vambora Moleque, agora, agora Tô aqui no meio Tô aqui no meio Cadê? Cadê os caras? Já tá aí no meio já Que isso, velho? Eu tô no meio aqui já Tô aqui em cima Não, vou pra aí também Subir aí pro meio aí, ó Ui Tô aqui, ó Aqui, ó Não, eu só quero saber onde é Toma aqui, pega essa espada aqui Eu quero saber onde é Onde é que tem uns Vai atrás de tu Eu tô com a espada de Dima Não, olha o nome dela Espada de ferro Não, olha o nome dela Nome da espada Ah, não peguei ainda, não Cruz Angel Ah, ela fala isso pra mim Eu quero aqui, velho Derrubei O que é isso? Eu tô com a espada de ferro Vou pegar ele agora Não, não desce, não desce Tem gente, não tem mais gente Matei, boa Matei Tem outro, cadê outro? Cadê outro? O cara ali, tá na ponte ali, ó Tá bom, esse aqui eu matei Já foi GG Isso aí, beleza Vai, sobe, sobe logo Sobe logo Pegar equipamentos pra mim Equipamentos Ui, filho da mãe Sai daí, velho Calma, calma, calma Tudo sob controle aqui Uhum Tudo sob controle, galera Olha só isso É Vou nem falar nada Sobe, sobe, sobe controle Vou nem falar nada Ah, filho, não vem a bota de Dima? Já super peguei bloco de Dima aqui pra mim Ah, velho, não tá vindo a bota de Dima Tô ficando bolado Tá vindo não? Não tá vindo Tem muita coisa aqui no chão Ah, o cara caiu, velho Caiu Uhum Uhum Onde? Ele caiu sozinho What the fuck Ganhamos O que que foi isso? O que que foi? É só vi o nomezinho dele embaixo Galera, eu só falo isso pra vocês Tinho vermelho Não sei não pra você fazer nada Só fica de beleza É isso mesmo Então, galera A gente vai pra outra aqui Então, quando a gente voltar, né Já sabe A gente volta Volta Então, pessoal Aqui, agora a gente tá no mapa Paris E eu comecei com os equipamentos expostos E você, cara? Eu tô super bosta também Na moral Eu tô super bostão Tem que ver Tô mal co-co-co-co-co-co-zaço Olha aqui Não, você tem que olhar pra mim agora Cadê você? Não, eu não vou olhar não Cadê você, rapaz? Ó, eu não vou olhar não Mas já olhando aqui Tá de tudo aqui Ah, você já me viu Ó, vou fazer super pegadinha aqui Com meu colega Se ele quiser vir pra minha ilha Deu bem um Deu bem um Hã? Derrubei um já Aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui Meu colega Meu colega Meu colega Que isso? Trola? Eu trolei meu palé Aff, queria ter visto Aff, velho Ah, ele caiu lá embaixo, velho Ah, que foi isso? Ali ali, time azul Ali, time azul Você viu? Você me trollou? Agora eu sou O trollador da Da parada Ah, time azul lá Tô indo pra mim também Vou pegar esse time azul aí Agora Você tá vendo Cuidado, cuidado Tô jogando flecha Tô jogando flecha Ui, moleque Quase que acertaram Só falo isso Mata eles Opa Boa Ai, que eu venho Deu bem Mais um, mais um Ah, me venho Agora Vai pro meio, vai pro meio Bora, bora, bora Antes que eles saem da equipe Vai, vai, vai Corre Tô indo já Tá aqui em D.P.U. Corre, corre Tô de shift aqui Tô de shift Fica aí, fica aí Fica aí Calma Tô meio que pôndo aqui, ó Olha pra trás Eita, priola Calma, travou? Travou Não, calma, calma Voltou, voltou, voltou Calma que eu vou pra aí Calma que eu vou pra aí Calma que eu tô indo pra aí Calma Vou lá pra cima Vou lá pra cima Vou lá pra cima Sobe, sobe, sobe Vamos lá pra cima então Tem a mesa de encantamento lá em cima Então deixa esse daí com eles Porque eles são gulosos Como é que você subiu aí, cara? Hã? Como é que você sobe assim rápido? Eu taquei D.P.U., querido Ah, tá Vai ser louco Pô, nem ajuda, amiguinhos Calma que eu já tô subindo já Já vou pegar a mesa de encantamento aqui Não, não pega não Não, não vou pegar não Vou equipar aqui Ai, botei o bloco errado Ih, rapaz, ferrou Estou tocando flecha Estou tocando flecha Eu sei, eu vi Ui, entrei Boa, consegui Ai, beleza Essa moleque Viajante Você não tem nenhuma espada de pedra, pelo menos Alguma coisa, não? Felizmente Ah, velho Eu estou orão Aqui, ó Super orão Orão Orão? Olha pra mim Ih, rapaz Ferrou Tá bom, vou pegar essa minha de casa Não, não, não Deixa, deixa aí Deixa aí É, peguei Vou bem, cara Não, deixa aí Vou super encantar meu peitão Vou encantar aqui também Ficar lindo Até, até Como é que é Isso aqui é malha Vou até encantar malha também Estou nem vendo Está todo brilhoso Pra ver agora Sou um popstar Infelizmente eu não vou poder ficar todo brilhoso Porque Mas olha pra mim Não Que beleza Pra mim Que isso, né? Super brilha, velho Sou popstar, pá Aqui, o cara Estou aqui embaixo Aqui, o cara Está tacando flecha Cuidado Faz uma barreira aqui E essa a gente não pode morrer Super cego Essa vai ser a última partida Então a gente tem que fechar com chave de ouro Claro Eu estou sem Flecha Só tem a gente Só? A gente desce ou não? Não Você que sabe Deixa eles virem Deixa eles virem É, deixa eles virem Deixa eles virem Bora, bora Vai, enderpill Vai, enderpill Vai, já taquei já Agora, velho, você ir batendo Super combo, super combo, velho Matei Boa Matou, matou, matou Matei Que isso? Quem foi que matou? Foi eu, foi tu Me dá um beijo na boca Menino Não, não dou beijo na boca não, rapaz Fala com isso Então, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Sai de mim Sai de mim O que está fazendo aí? Pode falar O vídeo vai ficar por aqui, pessoal Se você gostou Deixa o seu like Não esquece também De se inscrever no canal E adicionar vídeos Nos favoritos Porque isso vai ajudar Muito, imensamente O canal Então, se despeje aí Vira melhor Galera, eu queria mandar um beijo Pra vocês E dizer que Vocês são lindos demais E Que eu sou mais ainda Só isso Que bosta foi essa? Então, galera Deixa o like aí Como o Minguado falou Se inscreve no canal Porque o canal Ainda está pequeno E Marca pra frente Vai ficar grande Se Deus quiser E é isso aí Beijos Até o próximo vídeo Super despedida Horrível do Vermelhão, pessoal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E fui! Beijos, galera Tchau!